A deputada Olinda Guterres já queixou o advogado partido contra a quarta semana. A deputada não se enrua tenta a agressão física sobre o Olinda. A deputada já teve um ato que se deputada não se enrua. Já teve um ato de crime, mas a deputada será que se julga mal no Parlamento Nacional. Tem que ir ao tribunal rodar a decisão sobre o ato de referência. Ele é no processo de crime. O crime tem que ir ao tribunal, tem que ir ao tribunal. Não é que a gente prepara o processo. A deputada não se enrua. A deputada já teve um ato de 16, a deputada já teve um ato de 17, mas a deputada já teve um ato de 17. A deputada CNRT Virgina Anabelo Hateten não parte pronta qualquer tempo. Atubahatan Benjira, Ministério Público, notifica. A deputada já teve um ato de 18. Temos que exigir a bancada CNRT, para depois o Ministério Público ver o processo com andamento para a Boa Cernia. Moloque, deputada Fernanda Lai, tenta, baco, deputada Olinda. Aconteceu em rir a deputada Olinda Guterres, a saile fuanxina pirata, a deputada Fernanda Lai, e a intervenção roliam português e a audiência pública entre a Comissão Seno de, o governo e a loron sanulores enrito, fulanzunho, foi nelaix, né? Deputada Virgina Anabelo, tenta, moça, tobaco, deputada Olinda. Tamba, deputada Virgina Anabelo, fulso vice-primeira-ministra Armanda Berta dos Santos, né presença e audiência, mas be deputada bancada, conto, né? Descorda. Celestina Teles, Aniceto Leite, GMN.